Vem cá, fala comigo. Tu acredita que tu não tem tempo pra investir o teu dinheiro? Tu não sabe como que tu consegue investir o teu dinheiro com pouco tempo? Mas tu já pensou na possibilidade de tu ter alta rentabilidade nos teus investimentos? Tu conseguir ganhos de 100% ou até mais de rentabilidade investindo o teu dinheiro, inclusive nos momentos de baixa, dedicando somente de 30 minutos a 1 hora por mês pra investir o teu dinheiro? É justamente isso que eu vou te ensinar nessa aula. Quais os princípios que tu precisa seguir pra tu conseguir ter essa natureza de resultado? Então, se tu ficar comigo até o final, eu vou te ensinar justamente isso. Como investir da maneira mais lucrativa possível se tu não tem tempo demais pra te dedicar aos investimentos. Se tu ainda não me conhece, se é o primeiro vídeo que tu tá assistindo aqui no canal, eu preciso te dar as boas-vindas. Então, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda à nossa live número 59, onde eu vou te ensinar exatamente como investir se tu não tem tempo. Certo? E talvez tu ainda não me conheça, então, muito prazer. Meu nome é Vinícius Marinho, eu sou criador do método do programa Investidor Sempre em Alta, onde o meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a investirem e terem alta rentabilidade nos seus investimentos. Justamente, ganhos a partir de 100%, tanto em momentos de alta quanto em momentos de baixa, de queda, certo? E tudo isso sem correr o risco de perder um centavo no meio do caminho. E duas perguntas que surgem com uma frequência muito grande, muito grande mesmo. A primeira delas, Vinícius, tu dá recomendações e investimentos? E eu já endereço aqui diretamente essa pergunta. Não dou recomendações e investimentos, nem nunca dei, nem nunca vou dar. Por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade ao investir, eu não prezo pela tua dependência de mim ou de qualquer outra pessoa. Imagina quanto tempo tu vai desperdiçar tendo que sempre estar recorrendo a uma outra pessoa pra tomar tuas decisões de investimento. Quanto dinheiro tu vai perder pagando alguém pra te dar recomendações. Inclusive, eu vou te mostrar alguns cálculos nessa aula de hoje pra tu conseguir tangibilizar isso, ter clareza de quanto dinheiro tu perde quando tu tá querendo recomendações e investimentos de outras pessoas. A segunda pergunta que vem, sempre tem essa pergunta. Vinícius, tu falou em programa Investidor Sempre em Alta, tu quer me vender alguma coisa? Não. As inscrições pro programa Investidor Sempre em Alta não estão abertas. Se tu quiser entrar hoje no programa, Vinícius, eu te pago o dobro do valor do curso. Não. Não. Não tá aberto. Não tá aberto. Tô com maturidade em andamento. Se tu continuar me acompanhando por aqui, com certeza tu vai ficar sabendo da próxima abertura das inscrições. Mas hoje eu quero dar os meus 110%. Eu espero que tu dê os teus 110% também pra eu te ajudar a tu investir se tu não tem tempo. Qual é a imagem que a gente tem do investidor? Quando a gente tá pensando, poxa, investimento. Fecha o olho agora. Faz esse exercício agora. Fecha o olho quando eu te falo a seguinte palavra. Investidor. O que que tu enxerga? Muito provavelmente tu enxerga uma pessoa atrás de uma mesa, vestida de terno, com uma prancheta talvez, com uma folha, com projeções, com gráficos, e é uma pessoa que ela tem uma calculadora do lado, ela tem um computador na frente. Então a gente tem essa imagem, esse estereótipo do investidor, que é alguém de terno e gravata profissional, com calculadora, com planilhas, com projeções, que ele tá trabalhando arduamente pra conseguir investir bem ou o seu dinheiro, ou o dinheiro da outra pessoa. Esse é o estereótipo que a maioria das pessoas tem. Talvez, será que foi contigo, tu enxergou assim? Quando tu fechou o olho, tu imaginou assim? Deixem os comentários aqui embaixo pra eu saber. E aí o grande problema que surge disso, a gente enxerga esse estereótipo do investidor dessa maneira, e a nossa mente já interpreta duas coisas, que são duas crenças que te limitam muito, e isso é extremamente importante pra eu conseguir endereçar esse assunto, esse tema dessa nossa aula de hoje. Que é o quê? A primeira crença é de que é necessário ser especialista pra investir bem. Por quê? Quando eu fecho o olho, eu consigo ver uma pessoa, muito provavelmente de terno e gravata, ou uma mulher com uma roupa social, atrás de um computador, com calculadora, então eu já vejo, poxa, tem que ser especialista, tem que ser um profissional que tá investindo lá. Não vou nem me meter nisso. Por quê? Porque, poxa, eu preciso ser especialista. Se eu não sou especialista nisso, eu tenho que entregar meu dinheiro pra um especialista fazer render pra mim, porque não é minha especialidade. A gente já tem essa crença na cabeça instalada. Só que muitas vezes a gente nem sabe, talvez tu nem saiba disso, mas, ó, em 1998, na crise da Ásia, que depois se espalhou pela Rússia, vamos colocar Ásia barra Rússia, o que aconteceu? Dois prêmios Nobel, Merton e Shoules, talvez tu conheça por LTCM, Long Term Capital Management. Esse fundo de investimento americano, um dos maiores fundos de investimento que existiam, que o Merton e o Shoules foram dois personagens, dois economistas que ganharam prêmio Nobel da Economia, eles faliram esse fundo aqui lá em 1998. Será que eu preciso ser, ó, falência em 1998. Será que eu ser especialista adianta? Será que adianta alguma coisa? Dois prêmios Nobel da Economia, eles faliram o fundo de investimento numa crise. Ah, Vinícius, poderia acontecer com todo mundo. Não, não poderia acontecer com todo mundo, não. Eu vou te mostrar, inclusive durante essa aula, até o final dessa aula, como que tu nunca vai correr esse risco, como que tu jamais corre o risco da ruína, de tu perder dinheiro a esse ponto. Se eu tô te dizendo que tu consegue investir sem jamais perder um centavo, imagina quebrando, perdendo todo, absolutamente todo o teu dinheiro. E outra crença que vem muito forte na nossa cabeça, quando a gente pensa em investidor, investidora nesse estereótipo, nessa figura de especialista, a gente pensa que precisa de muito tempo de dedicação. Justamente porque, quando a gente fala em investimentos, a gente alinca com análise, com previsão, com expectativa, a gente alinca com esse monte de coisa. Então a gente acha que tem que ser profissional, tem que ser especialista. O profissional, ele dedica quantas horas por dia pro trabalho? Aproximadamente, pelo menos, oito horas por dia. Então, poxa, eu preciso, será de tanto tempo assim pra investir? Eu preciso, será de oito horas pra investir bem o meu dinheiro e conseguir essa natureza de resultado? Não. Eu posso te afirmar com muita certeza que tu não precisa disso. Mas a tua mente, ela provavelmente já tenha desenvolvido essas duas crenças que te limitam e se tu não cortar elas agora, não adianta nada tu ouvir o restante até o final de tudo que eu tenho que te passar dessa aula aqui. Beleza? Então vamos lá. Tira isso da tua cabeça. Tu não precisa ser especialista pra investir, eu vou te provar com números daqui a pouco e tu não precisa dedicar muito tempo. Talvez, tudo que tu já escutou até hoje te levou a crer nisso. Mas, abra a tua mente pro que eu vou te falar aqui hoje, né? E quem não quer priorizar tempo, pensa em quê? E por que eu falo priorizar tempo? Vamos distinguir duas coisas aqui. Ter tempo e priorizar tempo. São duas coisas bem diferentes. Ter tempo é uma coisa, priorizar tempo é outra coisa. E na minha visão, eu acredito que tudo é prioridade. Tu já parou pra pensar que um bilionário que tem dez empresas, ele tem as mesmas 24 horas que tu tem, que tem as mesmas 24 horas que um catador de lixo tem, que tem as mesmas 24 horas que um funcionário público tem, que tem as mesmas 24 horas do que um microempreendedor tem, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Isso é inegável. Como assim alguém tem mais tempo do que outro? Não, tudo é questão de prioridade. Ah, eu nasci com certos benefícios e outras pessoas não. Ou outras pessoas nasceram com um certo benefício e eu não. Ok, tem diferenças, mas tudo é prioridade. Quer ver? Quer ver como é que é? Ó, se uma pessoa, ela tá bem de saúde, ela tá tranquila e do nada, ela descobre que tá com diabetes. Ou ela tá com risco de diabetes, na verdade. E ela precisa fazer mais exercício físico, precisa cortar um pouco do açúcar e ela não tem tempo pra fazer exercício físico. Ela é sedentária faz 10 anos. Só que o médico diz pra ela, se tu não fizer exercício físico daqui a pouco tempo, tu pode morrer, tu pode falecer. Será que essa pessoa vai achar tempo pra fazer exercício ou não? Sim ou não? É óbvio que vai. Porque agora ela tem um bom motivo, agora ela priorizou aquilo. Pensa em uma pessoa que desenvolveu uma doença autoimune e ela precisa mudar radicalmente a alimentação dela, ela tem que comer só em casa porque se ela for comer no restaurante não vai ter exatamente aqueles produtos que ela precisa ingerir e aí ela vai precisar gastar uma hora a mais por dia pra produzir a comida dela, ela não tem esse tempo. Será que ela vai cuidar desse tempo? Poxa, tu pode morrer se tu não comer assim. É óbvio que ela vai priorizar, ela vai dar um jeito. Quando tem um velório, alguém te diz que um ente querido teu, um familiar teu, faleceu. Tu vai dizer, ah não, eu só posso ir no velório na próxima quarta-feira. Não, não existe isso. Tu vai priorizar aquele tempo. Aconteceu isso comigo quando eu fiz uma cirurgia em dezembro de 2017. Eu tirei a vesícula e aí eu não tinha tempo pra nada naquela época porque eu tava fazendo um monte de coisa naquela época, certo? Só que, do nada, veio a cirurgia e eu tive que ficar 30 dias em casa parado sem fazer nada. Ou seja, a situação fez com que eu tivesse tempo. Só que eu poderia simplesmente ter ido lá e priorizado aquele tempo. Mas eu entendo que existem várias pessoas que têm pouco tempo disponível e justamente por isso que eu vou te mostrar os princípios pra tu investir, certo? Se tu não tem muito tempo disponível ou na verdade, vamos melhorar essa frase, se tu não quer priorizar muito tempo pra isso. Tem como investir com 30 minutos por mês, com até uma hora por mês, no início tu vai levar um pouco mais de tempo, com a prática tu vai chegar nesses 30 minutos por mês, que é o que eu faço hoje, por exemplo, certo? Mas foca no seguinte, eu penso no seguinte, se eu pegar hoje, tem que ser sincero, faz esse exercício contigo, se eu pegar hoje e auditar o teu celular, eu consigo ver quanto tempo que tu gasta nas redes sociais. E aí pega e soma lá, quanto tempo tu gasta no Instagram, quanto tempo tu gasta no YouTube, quanto tempo tu gasta assistindo Netflix na semana, quanto tempo tu gasta assistindo televisão, quanto tempo tu gasta pra ficar mexendo no WhatsApp, rolando pra ver se tem mensagem nova, ficando olhando os stories, será que não tem muito tempo aí? Será que não daria pra priorizar esse tempo? E além disso, essa questão do tempo, ela não deve ser vista como um problema. A questão do tempo, já vou até colocar aqui, tempo não é problema, tempo é solução, sabe por quê? Porque se hoje tu não tem tempo, tu precisa fazer alguma coisa pra mudar esse negócio. E pra tu conseguir ter tempo, quem tem tempo tem liberdade. Ou melhor, quem tem liberdade tem tempo. Como que tu consegue liberdade de escolha, liberdade de tempo? Geralmente é quando tu consegue ter uma estrutura financeira boa o suficiente, grande o suficiente, de forma que tu consiga priorizar aquilo que é mais importante pra ti. Tu consiga, poxa, agora eu vou me dedicar a tal coisa. Por quê? Porque eu não tô mais ali no primeiro grau da pirâmide onde eu preciso de dinheiro pra me alimentar. Eu já tenho dinheiro suficiente, eu já construí uma estrutura financeira grande o suficiente de forma que eu consigo fazer escolhas um tempo. Então se tu não tem tempo, o fato de tu não ter tempo pra investir teu dinheiro não deve ser um problema, ele deve ser a motivação pra tu investir, pra tu ter mais riqueza, pra tu enriquecer, aí sim pra tu ter tempo. Porque é muito difícil, é muito raro que uma pessoa vá conseguir ter todo o tempo que ela quer livre, disponível pra fazer o que ela quiser quando ela não tem uma estrutura financeira confortável. E o processo de investir ele vai te ajudar justamente nisso, em tu incrementar, aumentar a tua riqueza. Então poxa, será que eu não tenho tempo pra investir o meu dinheiro? Isso é um problema, na verdade, por eu não ter tempo nem pra investir o meu dinheiro, eu preciso investir pra eu conseguir ter uma estrutura financeira grande o suficiente de forma que eu consiga fazer o que eu quiser com o meu tempo. Então, ressignifica essa parada aí que vai te ajudar muito, certo? E aí, voltando à pergunta que a gente não respondeu, quem não quer priorizar tempo, pensa em que? Então vamos tratar tudo como priorizar agora. Quem não quer priorizar tempo para investir, pensa em que? Três alternativas, geralmente. A primeira delas, poupança ou investimento nos bancos, CBB, LCI, LCA, ou investimento só no tesouro direto, títulos públicos. Segunda alternativa, que as pessoas pensam, fundos de investimento. Vou pegar o meu dinheiro e vou pegar e investir num fundo de investimento, vou delegar para um gestor profissional e aí esse gestor profissional, ele é um especialista, ele é um profissional, ele vive dedicado para aquilo, ele vai investir bem o meu dinheiro e vai me entregar uma ótima rentabilidade, certo? E um terceiro caminho, robôs de investimento. Já te adianto que nenhum desses três é um bom caminho e eu vou te explicar por que nenhum desses três é um bom caminho e depois disso eu vou te dar as diretrizes, os princípios para tu conseguir investir o teu dinheiro com 30 minutos por mês ou até uma hora por mês e tu conseguir ter esse nível de resultado. Tá ganhando sempre em alta, tá ganhando também em baixa. Tu realmente ser um investidor sempre em alta. Então vamos lá, por que que, deixa eu copiar isso aqui para baixo, por que que investir na poupança não é bom o suficiente? Por que que investir só no tesouro direto não adianta mais? Não te entrega mais uma rentabilidade? Vamos fazer uma conta simples. Poupança, quanto que está rendendo a poupança hoje? A poupança rende 70% da taxa Selic. 70% da taxa Selic hoje vai dar 3,15% a rentabilidade da poupança. Então vamos colocar aqui, rentabilidade líquida da poupança. Qual é a rentabilidade líquida de um CDB que rende 100% do CDI ou do tesouro Selic? Que isso vai servir aqui para a gente para representar o tesouro direto. Vai ser, vamos fazer a conta aqui, vai ser 100% do CDI é 4,4% e aí tem que tirar o imposto de renda porque aqui se paga o imposto de renda. Então vou tirar 15%, que é o menor imposto de renda que pode pagar. Então vou colocar a maior rentabilidade que existe aqui para ti. 3,74% ao ano, tá? Ao ano. Beleza. Só que aí o que acontece? Qual é a expectativa da inflação para o ano de 2020? A expectativa da inflação para o ano de 2020 é maior do que esses dois percentuais. É 4% ao ano. Essa é a expectativa, não. A meta da inflação para 2020. Do Banco Central, ele vai fazer de tudo para conseguir atingir essa meta de 4% ao ano. Ou seja, se eu investir na poupança, eu tenho... O que é inflação, gente? Só recapitular aqui. Inflação é o quanto aumenta tudo que a gente compra no dia a dia. O quanto aumenta de preço. Poxa, vou com R$100,00 no supermercado, eu compro uma certa quantidade de coisas. Se eu fosse 10 anos atrás, eu compraria muito mais coisas. Se eu for daqui 10 anos com R$100,00, eu vou comprar muito menos coisas do que eu compro hoje. Por quê? Porque tudo aumenta de preço. Produtos, serviços, tudo aumenta de preço. E esse aumento generalizado dos preços se chama inflação. É medido pela inflação. E aí, o que acontece? A poupança, ela rende 3,15% ao ano. Enquanto isso, a inflação tende a ser, tende a ficar na casa, ele é 4% em 2020. Ou seja, eu vou investir meu dinheiro, tudo que eu compro no dia a dia vai subir mais do que a valorização do meu dinheiro. Ou seja, eu vou ter uma rentabilidade real negativa negativa de 4 menos 3,15%, 0,85%. Sim, é um decréscimo real. É uma perda do poder de compra do teu dinheiro. Tu vai perder dinheiro mesmo investindo. Se tu investe no Tesouro Selic ou no CDB que rende 100% do CDI, tu vai sim ter uma desvalorização, uma rentabilidade real negativa de menos 0,26% ao ano. E aqui, ao ano também. Então tu consegue perceber claramente que essa estratégia mais rentista quer fazer o que? Eu pegar o meu dinheiro, investir, emprestar para o banco, emprestar para o governo, investir em algum investimento de renda fixa, não funciona mais. Não dá mais aquela rentabilidade. Tem muita gente que parou na época do 1% ao mês. Poxa, já não é. Hoje é 0,3%. É menos de 0,3% ao mês. E não ganha nem da inflação. Então com o passar do tempo tu está perdendo dinheiro mesmo investindo se ficar só nisso aqui. Ah, Vinícius, devo abandonar o Tesouro Selic? Tem que tirar o dinheiro daí? Não. Ele tem suas funções, uma parte do teu dinheiro pode ter investido nisso, mas isso é um tema para uma outra aula. Certo? Eu só estou te dando a clareza de que se tu investir só nisso tu vai ficar perdendo dinheiro. E aí, as pessoas quando enxergam isso talvez tenham mais receio ainda e já pensam. Poxa, é um cenário diferente, isso nunca aconteceu na história da economia. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu dinheiro e vou entregar para um gestor profissional, para um especialista do mercado financeiro e vou deixar que ele controle o meu dinheiro. Ele invista porque, poxa, ele tem qualificações, ele tem especializações. Ele é profissional e eu vou deixar para esse cara. Só que o que acontece? Existem muitas, muitas, muitas desvantagens de se investir em fundos de investimento. na live 010, eu até anotei aqui, na live 010, eu explico por que jamais terceirizar os teus investimentos. Eu enumero vários motivos, eu vou te citar alguns deles aqui e vou te mostrar uma planilha com números que tu vai conseguir perceber como é ruim terceirizar os teus investimentos, inclusive para um especialista. Como sozinho tu consegue ter uma rentabilidade muitas vezes muito maior do que os próprios especialistas. Isso por quê? Porque tu é mais competente? Porque eu sou mais competente do que eles? Não. Por vários fatores que eu vou te endereçar agora e que eu endereço com muito mais detalhes lá nessa live 010. Mas o principal deles é que a legislação brasileira ela isenta de imposto de renda, de pagar imposto de renda o investidor pessoa física, o investidor pessoal, certo? Em vários investimentos. Só que muitas vezes a gente não tem essa clareza, não sabe bem como isso acontece. Deixa eu te citar aqui vários pontos. Desvantagens de tu investir por meio de fundos de investimento. Primeira delas é tua dependência dependência de um sistema que te faz não saber investir. Então tu sempre fica refém, né? Além de tu ficar refém tu abre uma torneira de dinheiro. Tu fica refém de alguém pra investir teu dinheiro tu tá sempre dependendo de outra pessoa tu vai ter que estar sempre dedicando tempo pra conseguir entender como teu dinheiro tá investido ou simplesmente tu vai abandonar e deixar na mão de uma pessoa que talvez tu nem conheça. Talvez tenha um bom nome ok, mas tu nem sabe como que aquele dinheiro tá sendo gerido. Tu nem sabe onde que aquilo tá sendo investido. Além disso tu abre uma torneira de dinheiro. Ela fica pingando. Ela fica pingando sem parar. Por quê? Porque tu precisa pagar taxa de administração e taxa de performance pra tu investir nos fundos de investimento. O que é uma taxa de administração? É a remuneração do gestor profissional. Então geralmente aí tá na casa de... na maioria dos fundos tu vai pagar na casa de 2% para o gestor profissional pegar o teu dinheiro e investir o teu dinheiro e te entregar a rentabilidade. Então se tu teve uma rentabilidade no ano de 10% e tu tem que pagar 2%, na verdade tu só vai ter a rentabilidade de 8%. E depois tu ainda vai ter que pagar imposto de renda sobre isso. Então reduz muito a tua rentabilidade. Ah não Vinicius, mas é 20% do que eu ganhar se for essa questão de 10% e 2%. Calma, eu vou te mostrar os números que tu vai ficar realmente muito assustado, muito assustado. Taxa de performance. O que é taxa de performance? É uma taxa que a gente paga para o gestor quando ele supera o seu benchmark. Que bicho é esse benchmark Vinicius? Benchmark é um indicador de referência. Todo fundo de investimento ele tem por objetivo ultrapassar um certo indicador, ultrapassar um certo número. Se ele conseguir ter uma rentabilidade maior do que esse número que geralmente é a média da rentabilidade dentro dos investimentos, do universo de investimentos que ele investe, se for o fundo de ações o benchmark vai ser o índice Bovespa. Se for o fundo multimercado o benchmark vai ser o CDI que eu comentei aqui. Certo? Então quando ele supera o benchmark geralmente aqui geralmente está em 2%, geralmente a taxa de performance está na casa de 20%. Então, poxa, o CDI foi de 5%, o meu dinheiro rendeu 10%. Então esse 5% que rendeu além do 5% que é o CDI, 20% fica para o gestor 80% fica comigo. Além disso, você tem que pagar a maioria dos fundos de investimento como cotas, que é o que? Uma antecipação do imposto de renda. Ou seja, a cada 6 meses no último dia útil de maio e de novembro de cada ano o governo vai lá automaticamente e come uma parte do teu dinheiro, da tua rentabilidade, isso é uma antecipação do imposto de renda no valor de, eu vou colocar aqui, no valor de 15% do lucro. Então, o come cotas é o que? A receita vai lá automaticamente e come 15% do lucro que tu teve no semestre. Ela vai lá, come e a cada 6 meses faz isso. Só que isso atrapalha o efeito dos juros compostos, isso atrapalha o efeito bola de neve dos seus investimentos. Então tu já consegue perceber que o caminho não é nem ficar no investimento Peter Pan, que é o investimento mais da infância, que é o início, nada errado com isso, que é o início do processo do investidor, começar pela renda fixa, vai na poupança, investe em CDB, em LCI, LCA, depois vê que não faz sentido, talvez assista a live 37 aqui do canal e vê que não faz sentido, talvez assista a live 46 aqui do canal, vê que não faz sentido investir em debêntures, crise e crás, que são outras modalidades de investimento em renda fixa, vai lá pro tesouro direto, você já vê que isso aqui, só isso aqui não basta, isso aqui não é o caminho. Investir por meio de fundos de investimento, já tá percebendo que não é o caminho, mas tu vai te assustar com o número. E eu vou te mostrar uma maneira mais simples ainda do que escolher um bom fundo de investimento pra tu investir. Mas vamos adiante, esse come-codes então, nos meses de maio e de novembro, uma parte do teu dinheiro vai ser comida, simplesmente comida, um valor de 15% do lucro, isso atrapalha justamente o efeito bola de neve, o efeito dos juros compostos nos teus investimentos. Por quê? Como é que acontece? Imagina o seguinte, tu foi lá e investiu R$100, certo? E aí tu tá tendo uma rentabilidade de 1%, de 10% ao ano. O que acontece? Ano 1, tu vai ter R$100, no ano 0, na verdade, tu vai ter R$100. No ano 1, tu rendeu 10% o teu dinheiro, né? Então, no ano 1, quanto que é 10% de R$100? R$10. Então, tu começou a investir com R$100, tu teve uma rentabilidade de 10%, no outro ano tá com R$110. Aí, no ano 2, passou mais um ano, tu teve uma rentabilidade de 10%, certo? Só que não é mais em cima desses R$100. Agora, a rentabilidade desses 10% é em cima desses R$110. Então, agora, a tua rentabilidade, vamos colocar uma barra aqui, rentabilidade foi de R$10. No ano 2, tu vai ter uma rentabilidade de 10% desse R$110. Vai dar quanto? R$11. Então, agora tu vai ter R$121. Quanto que foi a tua rentabilidade em reais? Foi R$11. Isso aqui, eu fiz uma simulação de dois anos, mas quanto maior o dinheiro que tu tem investido, maior é a base da tua rentabilidade. Quanto maior é a base da tua rentabilidade, mais dinheiro tu ganha de rentabilidade. Tu pode ver aqui, no primeiro ano foi R$10, depois R$11, no outro vai ser, e assim, vai aumentando gradativamente. Só que, se a cada seis meses eu tenho comicotas, a cada seis meses eu tenho que pagar 15% do meu lucro de comicotas, automaticamente. Se eu tenho que pagar taxa de performance todo ano, se eu tenho que pagar taxa de administração todo ano, eu não consigo fazer o meu dinheiro crescer. Ele vai crescer, vai reduzir, vai crescer, vai reduzir, então ele vai perder muito o poder do longo prazo. Eu vou te mostrar isso com um gráfico para ficar muito mais claro. Além de tudo isso, tu precisa pagar imposto de renda sobre ações. Tu tem que pagar imposto de renda sobre o lucro com ações. Quando tu investe como pessoa física, não precisa se tu respeitar alguns critérios. Tu tem que pagar imposto de renda sobre os dividendos das ações. Como assim? Tu já falou sobre ações, Vinícius? Vamos lá. Aqui, esse primeiro imposto de renda sobre o lucro com ações é o seguinte, tu foi lá, comprou uma ação, investiu em uma ação, comprou por R$10, depois tu vendeu por R$20, teve R$10 de lucro, isso é um ganho de capital que se chama. Então, eu estou falando de ganho de capital aqui, imposto de renda sobre o lucro com ações. Agora, mesmo tu podendo ter esse lucro com as ações, como no momento que tu investe em uma ação, tu te torna dono também, um sócio de uma empresa, o que acontece? Tu também faz jus a receber partes dos lucros dessa empresa, que são justamente os dividendos, são os proventos. E a maneira mais trivial de se distribuir nos proventos são os chamados dividendos, que é nada mais é do que receber uma parte do lucro da empresa, proporcionalmente ao tamanho da empresa da qual tu é dono. Certo? Então, se eu tenho 1% da empresa, eu faço jus a receber até 1% dos lucros da empresa. Quando eu sou pessoa física, eu invisto diretamente com pessoa física, eu não preciso pagar, não preciso, não precisa pagar imposto de renda, é isento de imposto de renda. Quando eu invisto por meio de um fundo de investimento, eu vou estar no bolo, vou ter que pagar pelo menos 15%. Aqui vai ser de 15% a 20%, aqui vai ser pelo menos 15%. Imposto de renda sobre o rendimento dos fundos imobiliários. Tu perde essa vantagem. Pessoa física não precisa pagar nada de imposto de renda sobre o lucro do rendimento mensal vindo dos fundos imobiliários. Então, tem que pagar nada, é isento de imposto de renda. Só que, no momento que tu investe por meio de um fundo de investimento, tu vai ter que pagar pelo menos 15%. Tu vê como tu realmente tem uma torneira pingando, porque tu está sempre com o dinheiro saindo, sempre com o dinheiro vazando. E, além disso, tem mais dois problemas muito grandes. O primeiro deles é que os fundos de investimento, principalmente os de ações, eles não conseguem investir em empresas com maior potencial de lucro. Por quê? Porque o fundo de investimento, muitas vezes, ele tem bilhões de reais para investir. E aí, como ele tem bilhões, ele pega lá e, digamos que ele divida, ele tem a 10 bilhões, e ele dividiu, poxa, eu sou um fundo de ações, quero investir em 20 ações. Então, ele vai comprar, pegar 5% do dinheiro e vai investir 5% em cada ação. 5% de 10 bilhões vai dar 500 milhões. E aí, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, várias ações que eu investi, que eu tenho dinheiro investido, são ações de empresas que têm um valor de mercado de 1 bilhão ou até menos. 1 bilhão ou até menos. Só que ele quer investir 500 milhões. Ou seja, para ele conseguir, e eu identifico uma grande oportunidade de investimento. Eu, inclusive, em setembro, em setembro, eu investi em uma ação que ela tem um valor de mercado menor que 1 bilhão e agora há pouco ela fechou 50% da valorização. Uma valorização muito rápida em um intervalo de tempo bastante curto. E aí, o que acontece? Se o fundo de investimento ele pegar 500 milhões para investir em uma ação que a empresa vale 1 bilhão, ele teria que comprar metade da empresa para ele conseguir investir nessa ação aqui que ele viu que é uma boa oportunidade de investimento. Então, será que ele consegue comprar metade? Se ele tentar comprar metade da empresa, primeiro que, talvez, nem esteja disponível na Bolsa de Valores a metade da empresa para ele investir. Se tiver disponível a metade da empresa para ele comprar, o que vai acontecer? É uma ordem de compra muito grande. É alguém dizendo que quer comprar metade da empresa. Então, o que os investidores que têm as ações vão entender? Opa, para aí, esse cara está querendo comprar metade da empresa. Se ele realmente quer comprar a empresa assim, eu vou colocar o preço lá em cima. E aí, todo mundo vai jogando o preço para cima porque tem uma ordem de compra muito grande. Isso vai fazer com que o preço da ação aumente muito e fique até caro para o fundo de investimento terminar de comprar. Então, não vai fazer sentido, ele não vai ter rentabilidade porque ele vai comprar cada vez mais caro. Então, o que acontece? Os fundos de investimento geralmente, eles só ficam no óbvio, só ficam ali dentre as quase 400 ações que a gente pode escolher para investir na Bolsa de Valores, eles ficam ali somente em 20, 30, aquelas que valem mais de 10 bilhões de reais, geralmente, que tem o seu valor de mercado muito superior, certo? Por quê? Porque ele justamente não consegue investir nas empresas menores. Só que, será que é mais fácil uma empresa menor crescer ou uma empresa maior crescer? Pensa, se o Itaú, se o Itaú crescer 20% ao ano durante uns 15 anos, ele vira do tamanho do PIB do Brasil, ele não tem como crescer tanto assim. Agora, se eu pegar um banco pequeno, será que ele tem uma via de crescimento muito grande? Aí sim, aí ele vai ter. Ele não é tipo o Itaú que vale 300 bilhões de reais, não é tipo o Ambev que vale mais de 200 bilhões de reais. Ele vale, é uma empresa que vale 1 bilhão, é uma empresa que vale 2 bilhões, é uma empresa que vale 500 milhões. Então, tem um longo caminho de crescimento ainda. só que os fundos de investimento geralmente eles só conseguem ficar no óbvio, só nessas ações que agora a maioria delas está caríssima, justamente porque tem muito dinheiro dos fundos de investimento investidos nela agora. Só que eles não conseguem investir naquelas ações que geralmente são as small caps que tem os maiores potenciais de crescimento. Eu tenho uma live aqui no canal, no meu canal no YouTube sobre investimento em small caps. Os cuidados especiais para você investir nesse tipo de ação que rende até 10 vezes mais que as ações das empresas maiores. E além disso, os investimentos geralmente são feitos com base no curto prazo. Visão de curto prazo. Por quê? Imagina, o cara que tem um fundo de investimento, o que acontece? Qual é o ganha-pão do gestor de investimento? É cada vez ter mais gente investindo no fundo de investimento e ele vai ganhar dinheiro aqui, taxa de administração e taxa de performance. Então, quanto mais dinheiro estiver sendo investido no fundo de investimento, o que vai acontecer? Mais ele ganha com taxa de administração e taxa de performance. Então, o interesse do gestor de um fundo de investimento é o quê? Quanto mais dinheiro ser investido no fundo dele, melhor. Mais dinheiro ele vai ganhar. E como que o brasileiro interpreta o que é uma boa opção de investimento e o que é uma péssima opção de investimento? O que ele pensa? Ele olha o quê? A rentabilidade dos últimos 12 meses, geralmente. A rentabilidade dos últimos 6 meses. É isso que a maioria das pessoas olham. Qual foi a rentabilidade dos últimos tempos? Então, muitas vezes eles tomam decisões de investimento que vão ser boas para o curto prazo, que vão entregar uma boa rentabilidade no curto prazo, perdão, nos últimos 12 meses, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, mas que são atitudes que vão danificar muito a rentabilidade no longo prazo. E o grande ganho está onde? Está no curto prazo ou está no longo prazo? Obviamente que está no longo prazo, porque é lá onde as grandes mudanças acontecem, é lá onde realmente os preços das ações explodem. É quando a gente pensa que um horizonte é de pelo menos 5 anos, pelo menos 5 anos. Mas muitas vezes para conseguir fazer com que mais pessoas investam no fundo, os gestores fazem o quê? Eles investem, eles tomam decisões de curto prazo que muitas vezes atrapalham a rentabilidade no longo prazo. Eu vou te mostrar agora um cálculo pra tu realmente entender por que que não vale a pena, por que que essa taxinha que eu comentei aqui de 2%, de 20%, esse tal de comicotes aqui, como ele atrapalha, como ele interfere na tua rentabilidade final dos seus investimentos. Deixa eu te mostrar essa planilha aqui. O que que tem nessa planilha? Qual é a simulação que eu fiz aqui? Eu peguei essa planilha e fiz uma simulação de um investimento em até 40 anos. Então aqui, o que que eu estou te mostrando nessa planilha? Quais são os dados? Eu simulei um investimento inicial de 100 mil reais. Então digamos que hoje tu vai lá e invista 100 mil reais e não faça nunca mais nenhum investimento, nenhum aporte. Tu foi lá e investiu 100 mil reais e tu tem uma rentabilidade anual de 10% ao ano. E aí, o que que aconteceu? Eu tenho 3 colunas aqui. Na primeira coluna, eu estou colocando a situação de eu investir por conta própria e eu ter essa rentabilidade de 10% ao ano. Nessa segunda coluna, eu tenho a rentabilidade de 10% ao ano, mas eu investi por meio de um fundo de investimentos e aqui eu nem estou contando o ComeCotas. Eu nem estou descontando o ComeCotas, que é essa antecipação do imposto de renda que tu vai ter que pagar na maioria dos fundos de investimento. Certo? E aqui, nessa coluna D, eu estou mostrando aqui exatamente a mesma coisa. Investimento de 100 mil reais, rentabilidade a mesma, de 10% ao ano e a taxa de administração de 2% ao ano, igual a da coluna C. Só que aqui, existe a cobrança do ComeCotas de 15%. Então, esse aqui é o cálculo mais real. E eu não estou contando taxa de performance. Não estou contando taxa de performance. Certo? E aí, vamos perceber qual é a diferença da rentabilidade. Vamos pegar de 10 a 10 anos, até já deixei um pouco preparado aqui essas diferenças para a gente ver. Então, depois de 10 anos investindo, eu investi hoje 100 mil reais, daqui 10 anos eu fui olhar meus investimentos. Se eu tenho uma rentabilidade anual de 10% ao ano e eu invisto por conta própria, esse aqui é o valor que eu vou ter na conta. Quase 260 mil reais. Se eu investir por meio de um fundo de investimento, se eu nem considerar o ComeCotas, eu vou ter 216 mil reais. Se eu considerar o ComeCotas, olha a diferença gritante. Olha a diferença gritante. A diferença, eu vou ter 67 mil reais a menos do que eu investir por conta própria. 67 mil reais a menos do que eu investir por conta própria. Isso é 2%, a gente às vezes acha, poxa, eu vou deixar para o fundo investimento 2%, é 67 mil a diferença. Eu consigo uma rentabilidade 34,34% maior investindo por conta própria em apenas 10 anos. E tu vai ver como isso se intensifica com o passar do tempo, justamente pelo que eu te falei sobre o efeito dos juros compostos, o efeito bola de neve. Então eu vou colocar aqui a diferença percentual e a diferença em reais. Vamos incrementar aqui. Qual a diferença em reais? Então eu vou pegar esse valor e vou diminuir desse. Essa é a diferença exata. Tu está vendo que é ao vivo aqui. Já estou implementando aqui uma melhoria na nossa planilha. Aqui. Vamos ver agora. A gente já viu essa diferença para 10 anos. Então eu tenho 66 mil reais a menos simplesmente pela decisão de eu terceirizar os meus investimentos. E aí dá uma olhada nisso aqui. 20 anos depois se eu investisse por conta própria eu teria 672 mil reais. Se eu investisse por meio de um fundo sem nem considerar o Comicotas 466 mil. Considerando eu teria olha aqui 372 mil só. Eu conseguiria uma rentabilidade 80% maior investindo por conta só pelo fato de eu investir por conta. Só por eu não pagar esses 2% de taxa de administração. Só por eu não pagar esse Comicotas. É uma diferença de quase 300 mil reais em 20 anos. 300 mil reais em 20 anos. Agora dá uma olhada aqui 30 anos. Vamos olhar um horizonte maior. Olha a marca que chega. 1 milhão de reais de diferença. Então eu teria em 30 anos 1 milhão 745 mil aproximadamente e só 719 mil 1 milhão mais de 1 milhão de diferença somente por eu ter decidido investir por meio de um fundo de investimento e não investir por conta própria. Então, será que não vale a pena eu dedicar um pouquinho do meu tempo por 1 milhão? Não sei. Será que vale a pena? Um pouquinho do meu tempo? Eu não preciso de muita coisa não. Eu preciso aprender a investir. depois eu consigo automatizar os meus investimentos e que eu vou ter que passar os princípios pra tu fazer isso nessa aula de hoje e a partir dali tu vai precisar de 30 minutos a 1 hora por mês pra isso. 1 milhão de reais em 30 anos. Vamos dar uma olhada em qual diferença a gente encontra? Aqui, depois de 40 anos de investimento 3 milhões de reais de diferença. E aí tu pode estar pensando o seguinte não, mas aqui Vinícius, o que eu fiz aqui? Só pra deixar bem claro aqui é o valor final porque eu tô pagando nessas duas colunas aqui, investimento por meio do fundo. Então tem a cobrança do ComeCotas aqui, tá? Que é justamente o, já tá sendo descontado de mim o imposto de renda mês a mês. Olha a diferença. Aqui é sem eu contabilizar o ComeCotas. Então, por exemplo, se eu investisse no fundo de investimento sem a cobrança do ComeCotas, não existisse a cobrança do ComeCotas e outro fundo de investimento igual, só que com a cobrança do ComeCotas, olha a diferença no final das contas. A diferença é o que? O ComeCotas faz eu deixar de ganhar mais ou menos 500 mil reais só pela existência dessa antecipação do pagamento do imposto de renda. Isso aqui eu tô comparando só investimento via fundo de investimento, tá? Basicamente, o que aconteceu aqui? Nessa coluna aqui, nesse fundo com cobrança de ComeCotas, que é a grande maioria dos fundos de investimento que existem, o que vai acontecer? A cada seis meses eu vou pagar 15% do meu lucro como imposto de renda, automaticamente esse ComeCotas vai lá e vai comer uma parte das minhas cotas do fundo. Então eu chego no final das contas, depois de 40 anos, com 1 milhão 389 mil reais. Agora, se eu investisse num fundo de investimento que não tenha cobrança de ComeCotas, esse mesmo fundo, igualzinho, só que sem a cobrança de ComeCotas, o meu efeito bola de neve, o efeito dos juros compostos, faria com que eu chegasse a acumular 2 milhões 172 mil, só que aí eu teria que pagar 15% do imposto de renda, que foi justamente o que eu calculei aqui. Então, eu cheguei no ano 40 com mais de 2 milhões, só que eu tenho que pagar ainda o Imposto de Renda, porque não foi descontado o ComeCotas em todo o período. Então, o que aconteceu? Qual, no final das contas, no final do ano 40, quanto de dinheiro eu teria líquido? 1 milhão 861 mil. E no que tem cobrança de ComeCotas, que é a maior parte dos fundos de investimento, só o fundo de investimento em ações que não vai ter essa cobrança, todos os outros têm, certo? Quanto de dinheiro eu vou ter? 500 mil reais praticamente a menos. 1 milhão 389 mil reais. E se eu investisse por conta? Dá uma olhada na diferença, uma diferença de 3 milhões de reais. Eu teria 4 milhões 525 mil reais 925. 525 mil 925 reais. Ah, Vinícius, mas tem que descontar aí alguma coisa de Imposto de Renda. Bom, eu não vou precisar pagar Imposto de Renda sobre os dividendos, sobre os rendimentos dos fundos imobiliários, sobre o lucro com ações, se eu respeitar os percentuais. Então, digamos, ah, vamos ser bonzinho? Digamos que eu vá ter que pagar a mesma coisa, 15% de Imposto de Renda, certo? Sobre todos os investimentos. Vai ser menos nesse caso, mas eu vou te mostrar pela pior hipótese, certo? Pela pior hipótese para o investidor se ele tivesse que pagar 15% de Imposto de Renda sobre todos os investimentos dele. Quanto que ele teria no fim das contas? Eu basicamente vou pegar isso aqui e vou puxar essa célula para cá, porque ele calcula o quê? Se tu quiser entender de matemática, eu peguei o valor que estava atualmente, depois dos 40 anos, diminui 100 mil reais que foi o valor investido, multipliquei por 0,85, porque é 1 menos 0,15, 15% é o Imposto de Renda sobre o lucro, certo? Então, aqui eu peguei quanto que eu teria que pagar de Imposto de Renda, certo? e quanto, na verdade, que me sobrou após pagar o Imposto de Renda, porque é 0,85. Se eu colocar aqui 0,15, vai me dar o que eu teria que pagar no Imposto de Renda. Então, 0,85, quanto que eu tive de rentabilidade no período líquida já pagando Imposto de Renda, mais o quanto eu investi que foram 100 mil reais. Então, qual a diferença? Vou até puxar aqui. Qual que foi a diferença líquido, líquido, na prática? Contando pela pior hipótese que eu sei que eu teria mais dinheiro, eu teria mais de 4 milhões aqui nesse caso, mas contando pela pior hipótese eu teria 3 milhões e 800 mil, enquanto na maioria dos fundos de investimento eu teria 1 milhão e 389 mil reais, ou seja, uma diferença de quase 2 milhões e 500 mil reais. Tu consegue perceber a brutalidade de diferença que isso tem só por 2% de taxa de administração e eu nem estou contando taxa de performance, gente. Eu nem estou contando taxa de performance aqui nesse jogo, certo? Então, olha só o efeito de eu terceirizar os meus investimentos já é uma péssima decisão, acho que eu já consegui te mostrar com muito critério que realmente fundo de investimento não vai valer a pena para ti. Beleza, Vinícius, entendi, entendi que fundo de investimento não é o caminho. Então, poupança não é o caminho, investir só no banco não é o caminho, eu fazer só a previdência privada lá do banco não é o caminho, eu investir só em renda fixa não é o caminho, eu investir por meio de fundo de investimento não é o caminho, então eu vou pensar em robôs de investimento. E aí existem dois tipos de robôs de investimento, tem o robô trader e tem o robô advisor. Basicamente, são esses os três caminhos que as pessoas que não têm tempo para investir tendem a seguir, certo? O robô de investimento eu trato com muito critério na Live 47, eu vou te explicar muito rapidamente aqui como funciona o robô de investimento e por que que eu, na minha visão, não faz sentido investir por meio de um robô de investimento. Simplesmente, como é que funciona, o que é um robô trader? Ele tem o foco em investimentos de curto prazo. Nossa, interessante, eu vou ter rentabilidade a curto prazo? Não sei. Quando tu investe a curto prazo, tu precisa pagar, eu vou te enumerar vários problemas aqui daqui a pouquinho, mas o foco em investimentos de curto prazo, ele investe, o robô investe conforme análise gráfica, ou seja, o que é análise gráfica ou análise técnica? É basicamente um processo em que se olha para o gráfico, não se pensa em investimento da forma lógica, racional. Se olha para o gráfico, se encontra desenhos, padrões gráficos, e aí conforme esses padrões, esses desenhos, esses desenhos vão apontar tendências de alto ou de baixo, aí tu vai lá e investe, tu vai ganhar dinheiro, vai subir ou vai cair, o gráfico vai te apontar alguma coisa, é uma mística que eu explico com mais detalhes na live mão na massa 007. Certo? Basicamente, isso tem de todos os tipos de investimento que existem, tem até de criptomoedas. Sabe aquelas empresas que dizem assim, que vão te entregar uma rentabilidade de 10% ao mês ou de 1% ao dia ou de 3% ao dia, muitas delas têm robôs traders, que eles justamente ficam especulando no curto prazo para tentar ganhar dinheiro e te entregar uma rentabilidade. E existe o robô advisor. O que é o robô advisor? Esse é um queridinho da maioria das pessoas. basicamente, ele vai ser um robô, certo? Que ele vai identificar teu perfil de investidor e vai montar uma carteira de investimentos para o teu perfil. Certo? Basicamente, são esses dois, essas duas modalidades que existem. Só que existem vários problemas. Por quê? Vamos primeiro falar do robô trader. O robô trader, basicamente, ele vai ser, ele é um programa, nada mais é do que isso, tá? Ele é um programa configurado com vários setups. Ou seja, se o gráfico fizer tal coisa, aponta a tendência de alta, então vai lá e investe. Se o gráfico fizer tal coisa do preço de uma ação, por exemplo, a sua prestação subiu, depois caiu, depois subiu de novo, depois caiu, e aí, com base nesse desenho que o caminho do preço fez, ele vai tomar a decisão de comprar ou vender, investir ou desinvestir, certo? Isso aqui é um robô trader. Só que o que acontece? Ele é um programa configurado com vários setups. Então, se acontecer tal coisa, investe. Se acontecer tal coisa, vende. Se acontecer tal coisa, compra. Isso são os setups, certo? Só que tem vários problemas investindo por meio de um robô trader, certo? Primeiro o quê? A questão da dependência. Tu sempre vai depender de um fator externo. Tu vai ter o teu dinheiro investido por um robô, por um sistema, que se um dia essa empresa fechar, simplesmente o teu dinheiro vai estar lá e aí, como é que tu vai investir a partir de agora? Tu vai ficar correndo atrás de outro robô para investir o teu dinheiro? Então, é um sistema que faz tu não saber investir, tu não saber lidar com teu dinheiro, tu terceiriza. Tu fala assim, dinheiro para mim não é importante, então tu terceiriza esse negócio para outra pessoa, não é uma prioridade. Então, tu vai lá e entrega para alguém. Isso te torna um refém e também faz tu abrir uma torneira de dinheiro. Por quê? Por vários motivos. Primeira questão, análise técnica, análise gráfica, nessa live aqui eu mostro com detalhes por que a análise gráfica e técnica para mim não faz sentido algum. Existe uma supremacia muito grande do método de análise que eu utilizo, que é a análise fundamentalista em relação à gráfica, à técnica, respeito, respeito quem investe por meio dessa análise aqui, mas é inegável a supremacia que tenho e eu explico com detalhes nessa live aqui. Então, tem a supremacia da análise fundamentalista em relação à análise técnica ou análise gráfica. Além disso, existem custos operacionais com sistemas. Tem, por exemplo, um sistema que o nome dele é MetaTrader, que é um sistema que justamente vai ser esse sistema que vai, como digamos assim, codificar as operações. Ele vai operacionalizar tudo que está programado lá. Quando o gráfico fizer tal coisa, compra, quando o gráfico fizer tal coisa, vende. Muitas vezes, tem os custos operacionais, tu vai gastar com taxas, várias taxas, nas corretoras. Porque alguns sistemas desses, com sistemas, alguns sistemas desses só funcionam em certas corretoras específicas. Talvez seja já uma parceria que existe, e aí o que acontece? Tu vai pagar mais taxas para investir o teu dinheiro. Além disso, como geralmente isso aí é day trade, ou seja, são robôs que compram e vendem ações no mesmo dia, tu vai ter que pagar 20% do imposto de renda sobre o lucro com ações, 20% do imposto de renda sobre o lucro com ações, tu não vai receber dividendos, não vai receber rendimentos dos fundos imobiliários. Por quê? Porque tu vai estar comprando e vendendo no mesmo dia. Ou seja, tu não vai ser dono de uma empresa, tu vai ser dono por minutos. e por causa disso tu não vai fazer jus a receber partes dos lucros das empresas. E além disso, muito importante, robôs a gente pensa, poxa, o robô ele é mais inteligente do que o humano, porque ele aprende com tudo que está acontecendo ali, só que não esquece que o robô ele é programado, são programados por humanos. E humanos são mais sujeitos a erros. Sim, humanos são mais sujeitos a erros. Só que são os humanos que estão construindo os robôs. Então não esquece disso, a possibilidade de erro ela não é descartada e pode ser que um erro possa causar um desastre bem interessante no teu dinheiro que está na mão de um robô trader. Certo? E como que funciona então um robô advisor? Então vamos lá, tu responde um questionário, ele vai identificar o teu perfil do investidor e ele te promete recomendar um investimento que seja interessante para o teu perfil. Geralmente, como que isso acontece? Como que isso acontece? Ele vai te recomendar o quê? Então tu preenche o questionário e ele vai te recomendar um ou mais fundos de investimento. Poxa, será que vale a pena eu investir por meio de fundos de investimento? Bom, eu volto aqui, te cito essas várias desvantagens, te recomendo assistir, reassistir essa aula aqui, assiste a Live 10 e se tu ainda achar que vale a pena, dá uma olhada de novo na planilha que eu te mostrei a grande diferença de rentabilidade quando tu decide investir por conta própria em relação ao investimento por meio de fundos de investimento. Então, vamos pegar aqueles três. Isso aqui, quem não prioriza tempo, pensa em quê? Poupança, bancos, tesouro direto, fora, descartado. Fundos de investimento, fora, descartado. Robôs de investimento, fora, descartado. Vamos pensar agora no que, quem não quer priorizar tempo. É uma decisão, tudo bem, não tem certo e errado. quem não quer priorizar tempo para investir, só, vamos mudar um pouquinho essa pergunta, só não pensa em quê? O que uma pessoa que não tem tempo para investir, ela pensa? Investir por conta própria. Para aí, Vinícius, você está me falando que a saída agora então é investir por conta própria? Como assim? Se eu não tenho tempo, como é que eu vou cuidar dos meus investimentos? Como é que eu vou gerenciar o meu dinheiro investido? Isso não é brincadeira. Poxa, isso vai me tomar muito tempo, tem que ser especialista para isso, tem que ser profissional do mercado financeiro, eu vou ter que ficar acompanhando notícias, eu vou precisar estar por dentro do que está acontecendo no mercado. São opções demais para eu analisar, como é que eu vou saber no que investir? E a resposta é investir por conta própria? Sim, mas foca, não de qualquer jeito. Tem gente que dedica 16 horas por dia para conseguir investir bem o seu dinheiro. Tem gente que dedica pelo menos 8 horas por dia para conseguir investir bem o seu dinheiro. Agora, eu te comprovo com os meus alunos, por exemplo, que tem gente que dedica de 30 minutos a 1 hora por mês para investir o seu próprio dinheiro. Então, tem como fazer isso, investir por conta própria, você sabe que esse é o melhor caminho, mas você tem que fazer isso de uma forma inteligente, certo? Por quê? O que acontece? A maioria das pessoas elas focam naquilo que elas não têm controle. Isso é forte, isso, poxa, anota isso, a maioria das pessoas focam no que elas não têm controle, o que não faz sentido nenhum. A fórmula para a frustração é justamente tu focar no que tu não tem controle, tu querer controlar o que tu não tem controle, tu ficar triste por algo que aconteceu que tu não tem controle, tu vai ser extremamente infeliz a vida inteira, não só nos investimentos, se tu focar naquilo que tu não tem controle. Por quê? Como assim as pessoas focam naquilo que elas não têm controle? Como que as pessoas geralmente escolhem investimento? elas olham qual foi o rendimento passado, nos últimos 12 meses, como foi a rentabilidade de tal investimento? Poxa, foi interessante, né? Esse investimento aqui rendeu, poxa, o ouro rendeu na última década 230%, foi o que mais rendeu na década passada. Poxa, agora ele se tornou interessante para investir. Antes dele render tudo isso, não, ele não era interessante. Agora que ele já está mais alto, 230% mais alto, poxa, agora é interessante. E aí a gente pensa que o que aconteceu vai continuar acontecendo para a eternidade. Então a maioria das pessoas focam em escolher os seus investimentos pelo que já passou, só que o que passou, passou. O passado não vai te dizer nada sobre um bom investimento para o futuro. Até porque se rendeu bastante nos últimos anos, pode ser que, pode ser que, é muito mais provável que ele já esteja bem mais caro, talvez até caro demais para tu investir agora. Então não faz sentido tu querer investir no investimento que rendeu muito há pouco tempo. Então, poxa, isso aqui tem que tirar da mente, só que a gente está acostumado a ver, a escutar, a presenciar fatos que são justamente assim. Talvez tu tenha ido falar com teus amigos, com algum familiar, com algum conhecido, poxa, tu viu quanto rendeu a ação tal, acho que eu vou investir nela. Poxa, já rendeu, já passou, isso não te diz nada sobre o futuro, só aconteceu no passado. E aí tem aquelas pessoas que acreditam que são sofisticadas, que são os investidores da esperança. O que que eles fazem? Eles projetam o futuro. Projeção do futuro não faz sentido. Eu mostro com vários exemplos como que os maiores especialistas do mercado financeiro erram com uma disciplina invejável, erram dia após o outro, na live 028, que está lá no meu canal no YouTube. Por quê? Por que que eles erram? Por que eles são ruins? Tu veio aqui para detonar esse pessoal, Vinícius? Não, não é por causa disso. É simplesmente porque o futuro está no futuro. Presente está no presente. Eu não consigo adivinhar o futuro. Então não adianta nada eu fazer projeção. O fato de eu fazer uma projeção faz com que eu fique confiante com algo que eu não tenho controle. Então, poxa, eu acredito que não vai ter a terceira guerra mundial. E eu vou investir só focado em não ter a terceira guerra mundial que está se especulando por aí. e o que que vai acontecer? Se essa guerra vir, essa terceira guerra mundial vir, o que que vai acontecer? Eu vou perder muito dinheiro. Agora, uma outra pessoa não, vai ter essa guerra mundial. Ela vai investir só caso tenha guerra mundial. Se não vir, ela vai perder muito dinheiro ou no mínimo, na melhor das hipóteses, vai deixar de ganhar muito dinheiro. Então não faz nenhum sentido. Os especialistas erram muito, uma disciplina muito grande porque eles não tem como prever o futuro. E tem outras pessoas ainda que fazem análises minuciosas dos investimentos. Querem analisar uma ação e pegam os balanços, reviram, leem todo o balanço, leem todo o estatuto, leem regulamento da empresa. Poxa, tu não tem controle sobre o futuro. Aquilo vai retratar o que já aconteceu. Mas tu não tem controle sobre o futuro. Não adianta me dedicar igual um louco a querer entender tudo sobre um investimento. Eu quero saber tudo sobre essa ação, sobre essa empresa porque eu vou investir nela. Não faz sentido. Amanhã pode trocar o controlador e mudar tudo. Absolutamente tudo. amanhã pode subir o dólar, ficar mais desfavorável para aquela empresa, ela pode passar a lucrar menos ou pode passar a lucrar mais. Pode vir ou começar a vir uma tendência de alta no dólar por causa da guerra comercial lá nos Estados Unidos e China que a gente não tem controle nenhum. Ou por causa da tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Eleva o petróleo, muda o dólar e, poxa, tudo está ligado, tudo interfere e a gente não tem controle sobre isso. Não adianta focar absolutamente nisso. As maioria das pessoas focam, a maioria das pessoas focam no que elas não têm controle. Elas focam o quê? No passado e no futuro. E, às vezes, focam em estudar demais algo que elas não têm controle. O que não faz sentido nenhum. na tua cabeça talvez possa parecer que faça sentido. Talvez tu não entenda perfeitamente isso agora, mas com o tempo tu vai conseguir entender que a gente não controla nada. A gente não consegue prever nada. A gente não tem controle de nada que está acontecendo. A gente tem que saber melhor do que eu saber várias características, detalhes. Eu ser o nerd de uma ação é eu saber me expor a essa ação. Totalmente diferente. Então, o meu foco não pode estar no lugar errado. não adianta nada eu acompanhar notícias. Acompanhar notícias é uma das piores coisas. Inclusive, no grupo Galera Sempre em Alta lá no Telegram, se tu não entrou no grupo ainda, aqui embaixo, o primeiro link que vai aparecer na descrição desse vídeo é o pra tu acessar a Galera Sempre em Alta. Eu fiz um desafio. 2020, sem acompanhar notícias. E várias pessoas entraram nessa barca comigo. Por que eu não acompanho notícias? Acompanhar notícias é a pior coisa que tu pode fazer, tanto pros teus investimentos quanto pra tua própria vida. é só informação negativa, é só notícia ruim, aí vem várias notícias que pros investimentos tu acha que interfere, acha que tem que investir de uma maneira diferente, tu acha que, poxa, quanto que foi a taxa Selic, quanto que foi a inflação, era o que era esperado, era o que não era, o que que isso muda nos meus investimentos, vai ter protesto no Chile. Poxa, se eu ficar ligado, antenado em tudo que tá acontecendo, se eu precisar disso pra investir, poxa, realmente, pega o dinheiro e vai lá e coloca num fundo de investimento que vai ser melhor, porque tu vai sofrer menos, tu vai ter menos ansiedade, tu vai ter muito menos preocupação se tu nem enxergar isso, se tu nem enxergar isso, certo? Porque na verdade, tu não precisa acompanhar notícia, não adianta nada, absolutamente nada, que acompanha notícia. Esses tempos, eu fui num jantar e alguém me falou que fui viajar pro Chile e foi bem na época que deu aquelas coisas lá no Chile. Sabia eu que coisa tinha acontecido no Chile. Depois de uns 10 dias, eu fui ficar sabendo que teve protesto no Chile, teve uma onda de protestos lá e tal. Outra coisa, outra questão, alguns poucos dias atrás, vieram me fazer, uma pessoa veio e me fez uma pergunta, poxa Vinícius, tu poderia gravar um vídeo sobre o que o assassinato do líder sírio pode causar, pode interferir nos investimentos? E eu nem tava sabendo do assassinato do líder sírio. No outro dia, apareceu pra mim as manchetes de terceira guerra mundial, possível terceira guerra mundial, todo mundo no Instagram comentando sobre isso, aí que eu fui me interar, eu fui entender, poxa, terceira, tá, entendi, teve a morte de alguém. Tu não precisa acompanhar notícias. Eu não acompanho notícias, eu não tô nem aí pra notícias, eu não tô nem aí pra quanto tá a taxa selic, eu não tô nem aí pra quanto tá a inflação, eu não tô nem aí pra quanto foi o PIB, se foi acima da meta, se foi abaixo da meta, tu não precisa disso pra investir, certo? O que é que tu precisa fazer? Quais são os princípios? O que é que tu precisa fazer? Vou te passar agora, quais são os princípios pra tu conseguir investir bem o teu dinheiro, certo? Tu conseguir ter essa natureza de resultado, ter altíssima rentabilidade, seja em momentos de alta, seja em momentos de baixa, em momentos de queda, sem tu correr o risco de perder um centavo no meio do caminho. O que é que tu precisa fazer? Princípio número um. Primeira coisa, pode parecer filosófico pra ti, mas não é. Ter humildade, e controlar o ego. Ter humildade e controlar o ego. Por quê? A maioria das pessoas prefere estar certo do que ganhar dinheiro. Como assim, como assim? Vamos lá. A maioria das pessoas, elas preferem ter uma opinião, elas preferem ser investidor de esperança. Elas preferem ter uma opinião, defender uma opinião, pra quando der certo, ela conseguir, ela ter uma expectativa, e aquela expectativa se confirmar na realidade, ela poder dizer, eu previ isso, eu falei que isso estava certo, eu disse que a bolsa ia subir, eu disse que a bolsa ia cair, e elas vão lá e investem com base na sua expectativa. Aí, elas fazem isso 500 vezes durante a vida. 3, elas acertam, ou 200, elas acertam, elas acertam bem menos do que erram, pode ter a maior certeza do mundo disso, eu já fui um desses caras, eu sei como é, são investidores de esperança, e aí, quando elas acertam, elas saem falando pra todo mundo. Quando elas erram, elas ficam quietinhas. Por quê? Porque aí não é culpa minha, a culpa é que o mercado, as condições do mercado mudou, a condição do mercado foi diferente, o dólar subiu, ninguém esperava, aí aconteceu a terceira guerra mundial, o princípio, mataram o líder sírio, ninguém esperava. Então, quando as coisas vão diferente do que a gente acredita, a culpa é do mercado, as condições do mercado mudaram. É assim que a maioria dos profissionais do mercado financeiro fazem. E quando as coisas vão a favor do que a gente acredita, do que a gente falou há pouco tempo, ó, eu previ isso, eu falei isso. Então, a partir do momento em que eu parei, eu comecei a ter humildade e a controlar o meu ego, eu comecei a não precisar, a não querer mais ter uma bandeira pra defender, a não querer ter, não é tipo time, flaflu, esquerda e direita, religião que muitas pessoas levam, ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Tu não precisa ter um lado, tu não precisa defender um investimento. Tu pode controlar o teu ego, ter humildade suficiente pra entender que tu não sabe nada sobre o futuro e aí tu focar em te expor de forma inteligente aos investimentos. O que é isso que o investidor sempre alta faz? Eu vou te explicar na prática o que o investidor sempre alta faz. Mas o primeiro passo é tu ter humildade e controlar o teu ego. É tu preferir ganhar dinheiro do que preferir estar certo, do que preferir, sei lá, se exibir pros outros até que acertou uma ação que se valorizou muito. No momento que tu esquece o teu ego, que tu controla, que tu tem humildade ao investir o teu dinheiro, tu realmente começa a ganhar dinheiro. Enquanto tu ficar escolhendo um lado ou outro uma bandeira pra defender, ou vai ser crise, ou vai ser crescimento, uma coisa ou outra, enquanto tu ficar sempre nessa dualidade ou uma coisa ou outra, tu não vai ganhar dinheiro. Nem alta, nem baixa, nem nunca. Tu não vai ganhar dinheiro. A partir do momento que tu tem isento e tem humildade suficiente de entender eu não sei nada, eu não consigo prever nada, nem eu, nem ninguém, não é porque eu sou ruim, é simplesmente porque o futuro tá no futuro, aí tu começa a ganhar dinheiro, aí tu começa a ter resultado, certo? Segundo princípio que tu precisa seguir, tu tem que focar, ó, sabendo que tu não tem controle do futuro, teu foco deve estar em pagar barato por aquilo que parece valer mais. Por quê? Porque tu não controla o preço de venda de uma ação, por exemplo. Imagina só, tem gente que faz um cálculo, eles pegam a expectativa pra inflação, expectativa da taxa selic, expectativa pra taxa de juros livre de risco, que é a taxa de juros americana, eles pegam a expectativa da taxa de crescimento das empresas, daquela empresa que ele tá analisando, daquela ação, pra um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, pra perpetuidade. Como é que tu vai saber a taxa de crescimento de uma empresa pra perpetuidade? Mas tudo bem. Eles pegam isso, colocam numa conta e encontram um preço pra uma ação. Essa ação deveria valer tantos reais. E aí se tá abaixo disso, eles vão lá e compram e querem esperar chegar nesse valor. Puxa, é tudo frágil, tudo com base em expectativa, em projeção. Se vier a terceira guerra mundial, mudou tudo. Se tiver acirramento da guerra comercial nos Estados Unidos e China, muda tudo. Interfere no dólar, o dólar pode fazer a inflação subir, a inflação subindo interfere na taxa selic, nossa taxa de juros do país, a taxa selic subindo vai mudar muito a forma como os empresários investem nas próprias empresas, provavelmente vão demitir gente, vai ter menos gente consumindo na economia, isso vai gerar uma nova onda de demissões. por quê? Porque as empresas vão vender menos, agora tem menos gente comprando e, poxa, tudo muda a qualquer momento, é no estalar de dedos, se a gente não consegue controlar isso. Será que eu vou fazer uma conta para encontrar qual o preço justo de uma ação? Não faz sentido. Eu tenho que me concentrar naquilo que eu tenho controle, pagar barato por algo que parece valer mais. Parece valer mais com base em quê? Parece valer mais, não que eu vá querer chegar num valor específico. parece valer mais, eu estou pagando barato, essa é a minha concentração. Por quanto eu vou vender, eu não sei, isso necessariamente estará no futuro, mas o meu foco está em pagar barato. Para ações, por exemplo, tem a Live 005, onde eu explico como encontrar ações que parecem baratas, que são baratas e parecem valer mais, certo? Mas está tudo na questão da humildade, está tudo na questão do controle do ego. Foca no que você está pagando hoje por aquela ação, por aquele investimento que você está fazendo. porque você só controla hoje ou amanhã, você não controla. Terceiro princípio, saber que se expor aos investimentos é mais importante que saber muito sobre um investimento específico. Me diz alguém que tem resultado, que tem muito resultado naquilo que faz, muito acima da média, que é uma pessoa que sabe absurdamente sobre um ponto, sobre algo super técnico específico. Não existe. Não existe. Quem sabe algo super técnico específico, geralmente nada de certo, nada de errado com isso, nada de errado com isso, certo? Geralmente está trabalhando para alguém que tem uma visão mais do todo, para alguém que tem uma visão mais holística. O investimento é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Não adianta nada eu focar só numa coisa, eu querer saber tudo sobre aquilo, tudo sobre uma ação, tudo sobre uma empresa, se tudo pode mudar de uma hora para outra. Então eu foco em me expor de forma inteligente aos investimentos. É isso que eu foco, eu me expor de forma inteligente aos investimentos, para eu conseguir estar sempre em alta, para eu conseguir ser um investidor sempre em alta. Se eu focar só em entender, 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 eu vou dedicar muito tempo, não vou ter resultado, tu não precisa entender tudo sobre uma ação que tu vai ser dono, que tu vai comprar na sua empresa, tu não tem que saber tudo sobre aquela empresa. tu tem que saber o suficiente para tu entender que, poxa, faz sentido eu investir porque eu estou pagando barato por algo que parece valer mais. Só isso, simplesmente isso, estou focando no que eu estou pagando hoje, não no quanto isso pode valer, pode se rentabilizar mais para frente. Então tu tem que saber te expor. A tua exposição aos investimentos vai fazer com que tu sempre ganhe, seja em alta ou em baixa, ou que tu corra sérios riscos de tu ser mais um investidor de esperança, que nos momentos der alta, talvez tu ganhe dinheiro, nos momentos de baixa certamente tu perde dinheiro. Eu prefiro ganhar dinheiro nos dois cenários. Certo? Quarto princípio que tu precisa seguir. Investir somente nas modalidades de investimento que valem a pena. Que valem a pena. Eu faço um estudo, eu pego todas as modalidades de investimento na live 027 e eu mostro todas e mostro realmente. Essa aqui vale a pena investir, isso aqui não vale. Por quê? Por que que não vale? A gente desseca, pega todas as modalidades de investimento que existem no Brasil e separa. No lado esquerdo tudo que não vale a pena. No lado direito só o que vale a pena. E é com base nessas modalidades aqui que o investidor sempre alta monta a sua carteira de investimentos. Eu já vou te dizer daqui a pouquinho quais investimentos são esses. Só vou te passar antes o quinto princípio. Quinto princípio pra tu conseguir investir com pouquíssimo tempo. É tu fazer o quê? Combinar os teus investimentos de forma a nunca perder dinheiro investindo. Seja em período de alta, seja em período de baixa. Ah, não tem. Tem como fazer isso. Eu explico isso na live número 57. Eu explico qual é o mecanismo que tu tem que utilizar pra tu conseguir realmente nunca perder dinheiro investindo. Ah, eu vou ter que investir só na renda fixa? Não, não é só na renda fixa. Tu vai investir em renda variável e tu não vai correr o risco de perder dinheiro. Mais do que isso, tu vai conseguir ganhar nas quedas. Certo? E por que é tão importante eu fazer justamente isso aqui? Eu saber me expor primeiro, eu saber realmente quais são as modalidades de investimento que vale a pena investir. Eu pego poucas modalidades de investimento. A partir disso, o que eu faço? Eu combino investimentos, eu sei me expor aos investimentos de forma que eu consiga ganhar em qualquer cenário. Nos períodos de alta e nos períodos de baixa. E como os mercados são cíclicos, o que acontece se os mercados são cíclicos? Na Live 44 eu detalho tudo sobre isso. É muito natural, é muito normal, é inerente ao capitalismo que existam momentos de crescimento e crise. Crescimento e crise. Valorização dos investimentos, desvalorização dos investimentos. Então, a partir do momento em que eu sei combinar os meus investimentos, eu consigo surfar tanto valorização nas altas quanto nas quedas por meio dessa combinação. Então, o foco é eu saber me expor aos investimentos. Eu surfar os ciclos de mercado sem eu realmente sem precisar saber, até porque eu nunca vou saber, em qual momento do ciclo que eu estou. Se é um momento de alta, se é um momento de baixa, o que vem à frente, eu consigo olhar para trás, mas o que vem à frente eu nunca consigo saber. Certo? E o foco muito grande em nunca perder dinheiro por quê? Porque se tu for lá investir 100 reais e tu perder 50%, tu vai ter 50 reais. Para tu voltar para os mesmos 100 reais, quanto que tem que render o teu dinheiro? Se tu perde 50%, tem que render 100% só para voltar para o zero a zero. Agora, se tu perde 60%, quanto que o teu dinheiro tem que se valorizar para tu só voltar para o zero a zero? Então, eu fui lá, coloquei 100 reais, perdi 60%, fiquei agora com 40 reais. Quanto que o meu dinheiro tem que se valorizar para voltar para os 100 reais, 150%. Então, uma perda de 60%, precisa de um ganho de 150% só para voltar para o zero a zero. E quanto mais tu perder, pior. Então, tu nunca pode perder dinheiro. E a partir do momento que tu sabe onde que vale a pena investir e que tu sabe te expor aos investimentos, eu já estou tendo as lives aqui que tu consegue, poxa, praticamente fazer um curso aqui com todas as aulas gratuitas que eu tenho por aqui. Tu consegue realmente, primeiro, sobreviver, não perder dinheiro e depois começar a maximizar os teus ganhos, tanto nas altas quanto nas quedas. Isso eu falo com mais detalhes na live número 44. Mas o que faz? Certo? Aqui te passei os cinco princípios, os cinco princípios. Mas na prática, Vinícius, o que um investidor, investidor, sempre em alta, faz na prática? Beleza, sabendo tudo isso, respeitando todos os princípios, o que um investidor, sempre em alta, faz na prática? Primeiro, ele monta a sua MAGAR. O que é MAGAR? A sua máquina automática de geração de alta rentabilidade. O que é essa máquina automática de geração de alta rentabilidade? Nada mais é do que uma carteira de investimentos que te proporciona surfar rentabilidade positiva em qualquer cenário. Em qualquer cenário mesmo, em períodos de alta ou baixa. Como que se faz isso? Por meio da combinação de cinco investimentos. Ações, dólar, ouro, fundos, imobiliários e títulos públicos. Mas você não falou do tesouro direto, estava rendendo negativo. Poxa, calma, eu te dei uma representação. Tem vários outros tipos de títulos públicos. A estratégia como um todo, a gente não olha só para um ponto, lembra? Geralmente, quem olha só para um ponto está servindo quem olha para o todo. A gente olha para o todo. Obviamente, eu vou ter que saber escolher especificamente ações. Eu vou ter que saber escolher especificamente fundos imobiliários. Eu vou ter que saber escolher os títulos públicos. Eu vou ter que saber como que é uma maneira melhor de eu investir em ouro, como é uma maneira melhor, mais barata de eu investir em dólar. Mas eu vou combinar esses investimentos. Geralmente, tem uma correlação assim, que é o seguinte, quando as ações sobem e o dólar cai. Isso é o que acontece. Por quê? Porque 50% de todo o dinheiro investido na Bolsa de Valores aqui no Brasil vem do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro entra com o dólar aqui no país. Então, quando o investidor estrangeiro está investindo muito nas ações, o que acontece? As ações sobem, porque tem muito dinheiro sendo investido nas ações. Como entrou mais dólar no país, o que acontece? O dólar fica menos escasso. Quanto menos escasso é alguma coisa, menos aquilo vale. É por isso que o ouro vale tanto, é por isso que o cristal vale mais, é por isso que os metais preciosos valem tanto. Por quê? Porque é escasso. Certo? Então, quando as ações sobem, o dólar cai. A recíproca também é verdadeira. Quando as ações caem, o dólar sobe. Certo? Então, o dólar serve como um seguro, uma proteção para a tua carteira de investimentos. Que não é só proteção. Se tu fizer o passo 2 do investidor sempre alta, aí tu vai começar a ganhar dinheiro em qualquer cenário com pouquíssimo tempo de dedicação. O que acontece? Para que o ouro serve? O ouro vai ser para momentos de crise, momentos de crise internacional. internacional. Então, eu posso observar o que aconteceu com o ouro lá em 2001, atentado 11 de setembro. O que aconteceu com o ouro lá em 2008, na crise do subprime, na crise americana? O que aconteceu com o ouro em 2018, 2019? O que aconteceu com o acerramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China? Aconteceu simplesmente uma grande escalada, uma grande valorização do ouro, juntamente com a valorização do dólar, porque também serve como uma proteção, um mecanismo de proteção contra crises. E o ouro, ele serve para quando tem essas crises mais internacionais, mais sistêmicas, onde os investidores, eles ficam com medo de investir o seu dinheiro até nos países desenvolvidos e começam a investir em ouro, que é o investimento mais antigo que existe, o mais clássico que existe. Fundo imobiliário vai servir para a gente conseguir ter uma renda periódica pingando na conta. Periódica pingando na conta, tu vai entender para quê agora. E os títulos públicos vão servir para tu realmente conseguir ter uma rentabilidade certa, garantida acima da inflação e para tu ter um fundo ali de oportunidade. Uma reserva de liquidez para tu fazer o que tu quiser com aquele dinheiro. Qual é o passo? Só o passo 1 não adianta. Eu preciso montar a minha MAGAR, montar a minha carteira de investimentos e também fazer rebalanceamentos periódicos. Certo? Com uma periodicidade específica que cada um vai definir a sua. O que é esse rebalanceamento periódico? Poxa, estou investindo em tudo isso. Defini que eu vou investir um tanto por cento em cada uma dessas coisas. Com o tempo, vai passar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Isso aqui vai desequilibrar. Certo? Então, digamos que eu elenquei 30% para ações. Isso é apenas um exemplo, tá gente? 30% para ações. Para dólar, vou colocar 5%. Para ouro, 5%. 10% para fundos imobiliários e 50% para títulos públicos. Vou investir nisso aqui. Depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a minha carteira de investimentos e vai ter mudado. Digamos que a gente está passando por um momento de tranquilidade, de tranquilidade no mundo, e aí o Brasil está crescendo, as ações estão se valorizando, e agora as ações representam 35% do teu dinheiro. O dólar agora, poxa, as ações subiram, o dólar caiu um pouquinho. Representa 4%. O ouro ficou estável, não aconteceu nada. Os fundos imobiliários se valorizaram um pouco, foram para 12% do teu dinheiro. Certo? E aí, isso fez com que os títulos públicos ficassem com uma representação menor, porque eles rendem a uma velocidade muito menor do que a renda variável, que são esses 4 investimentos aqui. E aí, o que a gente consegue perceber? Que os títulos públicos representam 44% da tua carteira de investimentos. E aí, qual é a tarefa? O que é um rebalanceamento? Eu pegar esses investimentos aqui, a minha carteira atual, os percentuais da minha carteira de investimentos, os percentuais atuais da minha carteira de investimento, e eu voltar para a minha carteira, que eu chamo de carteira ideal, aquela que eu defini quanto eu investiria em cada modalidade. O que eu vou fazer aqui quando eu faço um rebalanceamento? Eu vou vender parcialmente o que está subindo e vou comprar parcialmente o que está caindo. Então, o que eu vou fazer, por exemplo, nesse caso aqui, com as ações em alta, eu vou vender 5% dessas ações e eu vou voltar a ter 30%. Eu queria ter 30%. As ações subiram, foram para 35%. Então, eu vou vender 5% das minhas ações, vou garantir uma venda em alta, vou colocar o lucro no bolso e vou comprar agora o que está mais barato. Eu vou comprar o dólar que está mais barato agora. Certo? Aí, eu vou vender um pouco dos fundos imobiliários que estão em alta e vou comprar um pouco, incrementei o dólar, voltei a 5%, vou incrementar aqui em títulos públicos, vou comprar mais, investir mais em títulos públicos. Eu volto a minha carteira ideal. Daqui a um tempo, vai acontecer um período de crise, talvez seja a Terceira Guerra Mundial por aí, eu não vou estar nem antenado nisso, o próprio método vai fazer eu ganhar dinheiro. Então, não quero nem saber. O que vai acontecer? Vem esse momento mais de acerramento dessa Terceira Guerra Mundial, tem uma certa, ou talvez uma guerra entre os Estados Unidos e Irã. E o que vai acontecer? O medo vai fazer com que as ações caiam. Digamos que ela vá para 25% da tua carteira de investimentos. O dólar vai subir bastante, vai para 8%, o ouro vai para 8% também, os fundos imobiliários vão cair para 8% e aqui os títulos públicos vão representar, deixa eu fazer uma continha aqui, 51% dos seus investimentos. O que que tu vai fazer aqui? A mesma coisa. De novo, o que que tu vai fazer? Tu vai voltar para a tua carteira ideal. Basicamente, tu vai voltar para a tua carteira ideal. No momento que tu volta, o que que tu vai estar fazendo? Tu vai estar vendendo dólar caro, tu vai estar vendendo ouro caro em alta e tu vai estar fazendo o que? Comprando ações baratas, comprando fundos imobiliários baratos. Certo? E aqui tu vai fazer uma vendinha de 1% dos títulos públicos, se tu quer ter esses percentuais. É apenas um exemplo. Tá? Ou seja, nesses dois cenários, tanto no cenário de alta para as ações, quanto no cenário de queda, o que que tu vai fazer? Tu vai vender aquilo que está em alta e comprar o que está em baixa. Ou seja, tu está sempre vendendo o que está mais caro e comprando o que está mais barato. Para tu colher quando? No próximo momento do ciclo. Basicamente, é isso que tu vai fazer. Quanto tempo eu preciso para conseguir investir assim? 30 minutos por mês, até 1 hora por mês, se tu não tiver muita habilidade no início. Depois, tu vai aperfeiçoando isso. Certo? Basicamente, é isso que tu precisa fazer. Nos momentos de alta, tu vai te comportar assim. Nos momentos de baixa, tu vai te comportar assim. Nos momentos de alta e de baixa, tu vai estar ganhando dinheiro. E sempre plantando para colher no próximo ciclo. Plantando para colher no próximo ciclo. E aí, tu pode fazer isso. Na verdade, tu pode dedicar 30 minutos por ano. É tu que escolhe. Eu dedico 30 minutos por mês porque a todo mês eu estou investindo mais dinheiro. Então, na hora de eu investir, eu faço ali, eu vejo quanto que representam os meus investimentos, como que foi a variação no último mês, para eu decidir onde que eu vou investir o meu dinheiro. Mas se tu quiser, por exemplo, investir um dinheiro e não fazer aportes mensais, não investir mais todo mês, tu investe e tu pode olhar um ano depois se tu quiser. Não tem problema nenhum. Tu pode investir com 30 minutos por ano. Nem 30 minutos por mês. 30 minutos por ano. A diferença não é muito grande se eu faço os rebalanceamentos no longo prazo, olhando para uns 20 anos. Não é muito grande quando eu faço rebalanceamentos de 3 meses, 6 meses e 1 ano. Tu pode fazer em 30 minutos por ano investir o teu dinheiro e ter esse tipo de resultado. Tu está sempre em alta, conseguir estar sempre em alta nos momentos de alta e de baixa e ganhar muito dinheiro nesses dois cenários. E pronto. É só isso. Tu não precisa fazer nada a mais. É só isso que tem que ser feito. Tu vai focar simplesmente no que tu tem controle. Tu não vai focar no que tu não tem controle. Porque quando tu foca no que tu tem controle, o resultado vem no longo prazo. quando tu foca no que tu não tem controle, o que vem é frustração, é medo, é dúvida, é arrependimento, é, poxa, vou pegar e vou delegar para outra pessoa fazer porque eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente para isso. Certo? Basicamente é isso. E talvez surja na tua cabeça agora, ah, mas eu vou ter que aprender a investir, eu não tenho tempo para isso. Porque para eu fazer isso que tu faz, eu tenho que aprender a investir. poxa, eu não tenho tempo. E aí eu faço só um pedido final. Esse é meu pedido final. Não me fala que tu não tem tempo. Me fala que isso não é uma prioridade para ti. Fala, tudo bem, não tem nada de errado com isso. Só fala assim, não mente para ti mesmo, não mente para ti mesmo. Fala, isso não é uma prioridade para mim agora. Eu fazer o meu dinheiro rentabilizar, nada de errado com isso. Não é uma prioridade para mim agora. E está tudo bem. só que se liga, mais importante do que a tua velocidade, a tua direção. Então se tu pegar, por exemplo, por exemplo, é justamente por isso que as aulas do Programa Investidor Sempre em Alta são aulas de 5 a 10 minutos. Por quê? Porque com 5 minutos por dia, com 10 minutos por dia, tu estudando, isso todo mundo tem, 5 minutos, 10 minutos por dia, todo mundo tem. Se tu fizer uma aula de 5 minutos por dia, de 10 minutos por dia, tu vai estar avançando, tu vai estar na direção correta. Certo? Tu não vai estar com toda a velocidade, tu vai demorar mais para chegar lá, mas tu vai chegar. E a tua prioridade de tempo é isso, e está tudo bem. Se tu pegar vários vídeos gratuitos, por exemplo, que tem no meu canal no YouTube, tem vários com 2 minutos, 3 minutos, para te dar esse insight diário. Certo? Vai depender se tu vai participar do programa ou não. Mas, inclusive, quem é aluno não precisa dedicar muito tempo. Pode pegar essas aulas de 5 minutos, 10 minutos, que é, sei lá, acho que 90% das aulas tenham essa duração, uns 10% das aulas práticas demoram um pouco mais, onde eu mostro como fazer tudo na prática, na tela do computador. Mas, se tu tem 5 a 10 minutos por dia, eu sei que tu tem, tu consegue, tu vai estar na direção certa. Tu não vai estar com a velocidade a toda, mas tu vai estar na direção certa. Aí, tu pode pensar, ah, mas mesmo assim eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para isso. Então, tudo bem, isso não é uma prioridade para ti, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Muito provavelmente tu já tenha escutado isso alguma vez na tua vida. E essa é a realidade. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Se tu não tem 5 minutos por dia, definitivamente essa não é uma prioridade para ti e está tudo bem. Só assume isso para ti. Não fala, não tenho tempo. Inclusive, já te deixo um desafio. Eu estou na onda desse desafio para 2020 e eu te deixo um desafio. Fica todo esse ano sem repetir para ti mesmo, sem repetir para ti mesma que tu não tem tempo, porque todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Basicamente, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Fala simplesmente, isso não é uma prioridade no momento e vai estar tudo bem. Certo? E eu tenho uma pergunta para te fazer agora. O pedido já foi feito. Tu conseguiu sair daqui tendo mais clareza de como investir? Onde tu tem que focar? Quais os princípios tu tem que seguir para tu conseguir investir bem o teu dinheiro sem ter tempo? Sem tu precisar dedicar muito tempo? Até nem necessariamente sem ter tempo, mas sem tu precisar dedicar muito tempo? Me manda aqui nos comentários aqui embaixo que eu quero verdadeiramente saber. Eu quero ler o teu comentário para eu saber se eu consegui te ajudar de alguma maneira. Basicamente, são esses os princípios. Basicamente, é isso que o investidor sempre alta faz. Não tem por que ser diferente no momento de alta ou de baixa, porque o método é montado, é estruturado para tu ganhar em qualquer cenário. Basicamente, isso. O que tu tem que fazer? Tu tem que te dedicar durante algum tempo para tu aprender a fazer isso. Depois, tu forma a tua magara. Tu coloca a tua carteira em investimento sem piloto automático. Basicamente isso. E tu vai simplesmente fazendo uma manutenção nessa máquina com uma periodicidade específica e colocando só para tu colocar o lucro no bolso. Vender o que está caro, comprar o que está mais barato. E assim, tu lucra em alta e em baixa. Basicamente é isso que tu tem que fazer. Se tu realmente curtiu essa aula, se tu gostou dessa aula, o que eu peço para tu fazer? Primeiro, deixa o teu like. Não sei em qual plataforma tu está assistindo essa aula aqui, mas clica aqui embaixo no curtir ou no gostei, no botão que tiver ali um tipo de joinha, porque assim as redes sociais entendem que esse assunto é mais relevante e elas têm que ter o algoritmo ali, o software entende opa, esse assunto é interessante. Tem gente marcando gostei, curtir e eles encaminham para mais pessoas. Então assim, tu ajuda a mim a espalhar a minha mensagem e também outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo, certo? Além disso, se tu estiver assistindo no YouTube, o que tu faz? Aqui embaixo tem um botãozão vermelho escrito inscrever-se. Clica nesse botão e aí quando tu clicar vai aparecer um sininho do lado. Nesse sininho do lado tem que clicar também, tem que chacoalhar ele. Se tu não estiver assistindo pelo YouTube, vá lá no YouTube, digita lá Vinícius Marinho e faça todo esse processo. Clica no inscrever-se, clica no sininho, porque aí tu vai ser notificado ou notificada de todos os vídeos que eu posto e são mais de 10 vídeos por semana, certo? Então vai lá, te inscreve se tu não está no YouTube agora e não esquece de ativar o sininho, certo? Além disso, dois últimos avisos extremamente importantes. Primeiro, me segue, me segue no Instagram, arroba Marinho Vinícius. Por que me segue no Instagram Marinho Vinícius? Porque toda quarta-feira, 7 horas da manhã, rola consultoria gratuita. O que é essa consultoria gratuita? A consultoria gratuita nada mais é do que uma maneira de eu prestar uma consultoria de forma 100% gratuita para quem me acompanha lá no Instagram. Então o que eu faço basicamente? Eu pego o celular, 7 horas da manhã, eu ligo uma live, eu começo uma live, espero chegar perguntas, dúvidas das pessoas que me acompanham e eu realmente dou uma consultoria. Eu pego aquela dúvida, eu destrincho aquela dúvida, eu respondo para a pessoa, eu soluciono a dúvida e eu espero ela me dizer ok, entendi, era isso que eu esperava, era essa a resposta, a dúvida sumiu, aí eu parto para outra pergunta. Então se tu tem algo que te incomoda, que está te travando, tu investiu teu dinheiro, se tem qualquer coisa que está te incomodando e tu quer solucionar essa dúvida, quarta-feira, toda quarta, 7 horas da manhã, no meu Instagram, arroba marinovinicius, rola consultoria gratuita, certo? E um último aviso do nosso grupo no Telegram, galera sempre em alta. O que é esse grupo no Telegram, galera sempre em alta? Basicamente, esse resumo que tu está vendo aqui, dessa aula aqui, vai ser postado nesse grupo, só para quem estiver nesse grupo, no Telegram da Galera sempre em alta. Além dos resumos das aulas, eu ainda mando áudios exclusivos, complementares de todas as aulas, eu vou sair dessa aula aqui, vou mandar um áudio lá no grupo da Galera sempre em alta, eu também aviso de todos os conteúdos, de todas as aulas que eu posto nas minhas redes sociais, sabe por quê? Porque as redes sociais elas distribuem para aproximadamente 3%, 3% só para todo mundo que me acompanha nos meus vídeos. Então, esse é o jogo da ferramenta, eu não vou ficar brigando com ela. Então, eu criei um grupo no Telegram justamente para solucionar esse problema. Então, lá eu tenho certeza de que tudo que eu envio chega para as pessoas que estão lá. E se tu quiser fazer parte do grupo da Galera Sempre Alta, se tu estiver assistindo pelo YouTube, aqui embaixo o primeiro link aparecer para ti, tem o link para tu acessar esse grupo no Telegram. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários e se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai estar lá no meu perfil, na minha bio. É só tu clicar lá que tu vai conseguir entrar no nosso grupo no Telegram, o grupo Galera Sempre Alta. Mais uma vez, foi um prazer enorme fazer essa nossa 59ª aula ao vivo. Um grande abraço e até mais.